Fala pessoal, estou aqui com o Mozão na KM Motoshop. Agora, já já a gente vai mostrar, eu vou dar um exemplo do capacete, o novo V1 da Mormay, que o preço está bom. A Mormay conseguiu fazer um preço bom. Aí vem muito aquelas coisas que a gente conversa, né, Chico? Formação de preço de produtos e de moto também. E a gente teve uma vez uma conversa muito legal com alguém de dentro da fábrica. E a gente conversou muito sobre essa questão de formação de preço. Formação de preço de produtos importados, ele é complexo. Leva em consideração carga tributária, quanto de importação ele está fazendo daquele produto, se ele compra a matéria-prima e monta aqui, ou se ele já compra o produto acabado. Tudo isso tem vários efeitos. O que as empresas fazem, de um modo geral, é buscar alternativas para conseguir baixar o custo dele, para que ele consiga vender o produto ainda com uma margem de lucro, mas com um custo legal. Acho que a Mormay está sendo muito bem sucedida na estratégia dela de fornecedor, de adquirir. Todos os produtos da Mormay também, a origem deles é importada. Também é petróleo, também tem derivado de petróleo. Tem derivado de petróleo, mas eles estão conseguindo colocar no mercado um produto com muito boa qualidade e com preço baixo. Isso é o grande desafio de toda empresa, toda indústria, todo empresário, que é isso. Ter baixo custo para conseguir colocar um produto com boa qualidade, num preço acessível. Eu acho que a Mormay está sendo bem sucedida na estratégia dela, com certeza. Mormay, a gente tem uma parceria fortíssima. Quero mandar até um beijo para os meninos da Mormay. A gente estava falando sobre a equipe da Mormay. São parceiras, são pessoas muito do bem, muito parceiros. Mesmo, extremamente corretos. O pós-venda da Mormay, para mim, não tem outro fornecedor com pós-venda igual a da Mormay. Não tem, não conheço. E Karine falou que teve uma garantia. Uma garantia. Garantia o quê? Quando dá um pequeno problema. Que não era garantia. Deixa eu até falar. Não era o caso de garantia, porque o produto, o defeito que o produto apresentou, era de fato um produto originado por mau uso. Foi um uso inadequado. Mas mesmo assim, uma viseira que estava dando um problema de abertura, mas dava para perceber que foi ali algum uso inadequado. Mas quando o cliente reportou, a Mormay nem precisou a gente intermediar, eles diretamente com o cliente, mandaram um produto novo, porque era um cliente que eles queriam dar ali aquele tratamento e foi muito, mas muito bom a pós-venda deles, do ponto de vista de garantia, que como eu disse, não era exatamente um caso de garantia, mas eles deram assistência ao cliente. O cara está super satisfeito. E o atendimento direto dos caras. Entendeu direto o cliente. Eles entraram em contato com o cliente, atenderam ele direto e resolveram o problema. Então foi o único caso que a gente teve em, sei lá, um ano que a gente deve estar vendendo eles ou mais e foi singular. O tratamento que eles dão ao cliente é algo muito incomum no que a gente vive, normalmente com outros fornecedores. Eu sou muito parceiro deles, gosto deles pra caramba. Como pessoas e como parceiros comerciais são pessoas... E são uma empresa extremamente correta. Então a gente tem que bajular um pouquinho a Mormay, pra vocês entenderem que isso aqui que a gente está falando não é tipo pra gente fazer uma... jogar confete de graça. É porque os caras realmente têm uma parceria. E quando as empresas têm uma parceria boa, a gente consegue preço bom, consegue desconto, consegue um produto... entregar um produto de qualidade. Então tá aí, o Mormay, na minha opinião, uma das melhores empresas de capacete hoje do mercado de produto de moto, né? E uma mentalidade, Chico, que eu acho muito legal, que precisa crescer no Brasil de um modo geral, entre todos os produtos, que é tratar o cliente de uma maneira legal, diferenciada. O cliente realmente é quem... Mais próxima, né? Eu acho que a cultura do brasileiro, a gente dá alguns fornecedores e lojas, de um modo geral, tô falando aqui de uma maneira bem genérica, o Brasil não tem essa cultura de um tratamento diferenciado. A gente aqui na KM, e eu não tenho nenhuma modéstia de dizer, porque basta você ir lá no Google, pegar nossas avaliações no Google, que todo mundo sabe que a avaliação lá não tem nenhuma influência nossa, pega as nossas avaliações no Google, todo mundo vai saber do que eu tô falando. Então, a gente se dedica muito a atender o cliente de maneira muito boa, pro cara sair realmente bem, plenamente satisfeito. E a Mormaia, nessa mesma linha de trabalho que a gente preza tanto, que é, precisa atender o cliente, mas precisa atender bem. O cara querer comprar o produto de novo, porque ele tá tão satisfeito com o produto e com o atendimento que ele recebeu, que ele vai com certeza comprar de novo. Então, que isso seja exemplo pra todos os ramos de negócios, tratar o cliente de maneira boa, de maneira eficaz, como a Mormaia faz, como a gente se dedica a fazer, é algo que a gente precisa disseminar mesmo na nossa cultura brasileira, de um modo geral. Eita! Novidade! Isso aqui é a minha casa, porque meus patrocinadores, Mormaia, e gente, eles estão com uma novidade que é incrível. Queria que você anunciasse aí. Então, o Mormaia já é parceiro nosso, e eu, no início do vídeo, eu tava falando da importância deles pra gente, da relação que a gente tem. E, recentemente, eles tinham o capacete M1, capacete campeão, Chico. A gente tá mandando esse capacete pro Brasil inteiro, pra inscrito... Nossa parceria, né, cara? A gente trabalhando em conjunto. A gente, fazendo contato direto, a gente manda pro Brasil inteiro o capacete Mormaia. E, recentemente, lançou o escamoteável e o abertinho, que são, pra mim, muito legais. Muito legal. Que esse daqui, especificamente, eu achei ele muito bonitinho. É lindo. Pelo design dele, o grafismo dele ficou muito legal. É o Mormaia escrito, as letras estão soltinhas. Quase letras. É solteado. Lindo, lindo, lindo. O design desse capacete. E a gente tem que fazer aquele disclaimer, né? Vamos fazer o disclaimer? É, sim. Isso, Chico, eu não tenho receio nenhum de falar. A gente sempre faz. Os inscritos já conhecem. Porque isso é uma verdade. Agora, obviamente que quem vai subir numa motocicleta, independente de modelo e tudo mais, sabe que ele tem que preservar a própria vida. A gente pilota a motocicleta, lembrando que a gente tem que cuidar muito de nós mesmos, porque a motocicleta é um veículo mais vulnerável do que qualquer outro, do que automóvel, do que caminhões. Então, no trânsito, nós somos um dos mais vulneráveis, né? Junto com bicicleta e tal. Isso. Então, nós temos que ter um cuidado maior com a nossa proteção. Por isso que a gente usa capacete, usa jaqueta, luva, bota, calça. Então, assim, quando o piloto faz a opção, ele toma a decisão de usar um capacete aberto, a gente pressupõe que ele sabe que este capacete é menos seguro do que um capacete fechado. É inevitável. Não tem como você enganar ou enrolar. A gente não quer isso. Nem a Mormai, nem a gente. A gente quer mostrar que o produto é bom, ele tem segurança, porque ele é homologado. Mas a gente quer apresentar a verdade também. Então, assim, e um detalhe, Chico, capacete aberto pode ser utilizado em qualquer via, tá? Eu já vi, até na internet tem vídeos aí do pessoal explicando, ah, mas capacete aberto não pode usar na estrada, só pode usar na cidade. Esquece. Qualquer capacete homologado no Inmetro pode ser utilizado em qualquer via. rodovia federal, autoban, o que você quiser, você pode usar um capacete aberto. Porém, nós não recomendamos... Isso, exatamente. Em hipótese alguma, que você vá a uma estrada, principalmente uma estrada duplicada, um autoban, uma rodovia muito intensa, com um capacete aberto. Por quê? Porque se você aumenta um pouco a velocidade da motocicleta, o nível de proteção que você vai precisar no caso de um acidente, ele é maior. Ó, e este capacete, ele está te dando uma proteção um pouco menor do que o capacete fechado. Sim. Então, assim, a parte do queixo, ela fica vulnerável. Se você cair de frente, você vai botar a mão no chão, só que sua mão não vai suportar o seu peso, você não consegue segurar o seu corpo só no seu braço. Quando você bater a mão no chão, você vai flexionar o braço e o rosto vai bater. Se você bater de frente, com o capacete aberto, você vai se machucar. É importante a gente fazer esse disclaimer, para que as pessoas que estão assistindo entendam que a gente não quer vender, não quer empurrar nada para ninguém. E não quer que o piloto, se sim, tenha uma falsa impressão do produto. Então, se a pessoa vem comprar um capacete aberto e diz, olha, primeiro, você tem que tomar a decisão de que você está escolhendo um produto um pouco mais, com um pouco menos de segurança do que um capacete fechado. Ok, o piloto está consciente, qual é o uso que você vai fazer dele? Ah, não, eu vou usar dentro da cidade, eu vou andar de escuta, eu vou andar numa Harley, numa pegada mais passeio. Eu tenho desse, isso é maravilhoso. Às vezes até o cara diz, não, Vitor, mas eu faço o passeio de fim de semana, eu pego minha Harley e vou dar aquela voltinha. Ok, vai andar a 80, vai andar a 100. Legal, até aí ainda dá para você entender que, não, beleza, o cara está fazendo uma decisão, ele está tomando os cuidados, sendo mais atento. Legal, ele só precisa ter consciência disso. Mas se você vai para uma moto mais esportiva, uma moto com uma potência maior e você vai ganhar um pouco mais de velocidade, eu não recomendo. Apesar de que, obviamente, que o livre-arbítrio é do ser humano. Ainda bem, né? Ainda bem que a gente tem isso. E aí é uma escolha, e aí é uma escolha, e a pessoa tem que fazer essa escolha consciente. Então, eu reforço, é um capacete homologado no Inmetro, pode ser utilizado em qualquer via, em qualquer circunstância, porém, o piloto precisa saber que ele é um pouco menos seguro do que um capacete fechado. Mas é muito mais divertido, assim. Ah, é isso que eu quero falar, pô. O meu, e eu quero mandar um beijo para a galera da Mormal, um beijo para vocês. Eu sou fã de vocês, não é puxar saquizo, não. É que eu sou fã mesmo. Você sabe, os caras são demais. E eles são muito atenciosos com os meus inscritos, eles participam das redes sociais, eles são atuantes. E eu estou muito satisfeito, são meus parceiros, são meus patrocinadores. E eu tenho esse aqui, ó. Eu tenho esse aqui, todo pretinho. Que é o pretinho, e veja só, chico. Eu ando de Harley Quinn, velho. Pretinho fosco. Você está doido. Capacete preto fosco é campeão de venda. É, esse é o meu. E até porque a Mormal tem uma característica muito legal. O refletivo dele é escuro. É preto. Então, não destoa, não fica estranho aquele refletivo. Tem gente, eu lembro que teve gente falando, ah, não pode, pode, gente. Isso é um refletivo. Inclusive, saiu uma norma do CONTRAN, agora em março. Agora, 30 de março, eu acho que foi publicado, Chico. Falando das características de capacete, que não é novidade, porque isso já existia, mas é meio que... Um reforço. Um reforço, uma compilação. E os refletivos, que são obrigatórios, se não tiver presente no capacete, Chico, é motivo de multa. E até de apreensão, porque ele pode impedir que você prossiga por falta desse acessório. E aí, você teria que trocar o capacete na hora, ou arrumar um refletivo, ou trazer um capacete novo. Vai lhe dar uma dor de cabeça bem grande se a fiscalização te pegar com um capacete sem refletivo. Mas esse aqui, por ele ser preto, ele é aprovado, é aprovado pelo Inmetro 5. Inclusive, se você for parado na fiscalização e o seu rodoviário, seja lá quem for, questionar o refletivo escuro, mostre a ele o selo do Inmetro. Esse refletivo, ele vem de fábrica com capacete, não foi substituído. Então, ele é homologado pelo Inmetro desta forma. E se você quiser fazer um teste na frente dele, pegue a lanterna do celular e bote em cima, que você vai ver que ele acende. Agora, só falando do conforto, me surpreendi, tanto que eu mostrei no vídeo, já estou usando meu capacete, mas ainda não fiz o vídeo on-board, que eu vou fazer em breve. Mas, quando eu fiz o unboxing, que eu coloquei o capacete, eu fiquei impressionado, sabe com o que, cara? Isso. É muito confortável. Nunca vesti um capacete aberto. Geralmente, o capacete aberto, galera, não tem um forro muito confortável. Parece que eles economizam no forro. Esse aqui, não. Você se sente bem envolvido, principalmente na parte aqui da bochecha, da parte lateral. Então, além disso, tem essa proteção também, porque serve como uma proteção. E uma coisa interessante, que a Momine não esquece, é a galera que usa óculos, tá? Desde o M1 já tem isso. Desde o M1, os caras não esqueceram. Isso é que é legal, cara. Que é um recuozinho, que ele tem bem nessa posição aqui. A espuma aqui, ela é mais macia, para a haste do óculos entrar aqui, e não ficar apertando a haste. Sejam óculos de sol, sejam óculos de grau. Então, dá para você usar esse capacete, com óculos de sol, óculos de grau. E ele, eu garanto, tá, gente? Eu estou aqui olhando para a lente da verdade. Eu garanto, esse capacete é muito, muito confortável. Muito confortável mesmo. Eu fiquei impressionado com o conforto, e é lindo, cara. É lindo. Você usar na Harley, é legal. Eu estou rodando. Tem esse bem coloridinho ali também. É, tem esses aqui, que você quer tema de game, né? Meio 8-bits. Achei muito legal. E a Mormay está acertando cada vez mais nas cores, né? É. Bom, vamos falar, a gente já falou do M1, está aqui, ó, M1, tá? O primeiro modelo lançado pela Mormay, que vocês já conhecem. Mas eu quero destacar um pouco o modelo novo, que esse é o porradão. É. O escamoteável novo, Chico, que é esse capacete, é o... V1. É o V1. Ele é um escamoteável muito legal. A gente está vendendo muito esse capacete. Inchalá. Vendendo muito esse capacete V1. Porque ele é um capacete escamoteável, e tem muita gente que gosta de capacete escamoteável, porque ele te dá a proteção do capacete fechado e o conforto do capacete aberto, porque exatamente ele abre e fecha. Então, você vai parar no posto, você para num semáforo, você... Várias situações que você está pilotando, você não quer ter o trabalho de tirar o capacete, por isso que é o M1, você levantou, seu rosto está aberto, você ventila, você conversa, você tem toda... Tive que fechar de novo lá, o GoPro. Vamos continuar daqui. E, Vitor, eu queria só que você explicasse, eu não sei se a gente parou da parte da queixeira levantada, só para a gente aproveitar, não sei se filmou lá na outra vez. Explica a questão da queixeira levantada, da parte frontal levantada, e essa nova... essa nova regulamentação do CONTRAN. Então, capacete escamoteável, Chico, ele é feito para andar fechado. A norma do CONTRAN, que saiu agora no mês de março, ela reforça isso, de que você não pode andar com a moto, com o capacete escamoteável levantado. Quando você começar o movimento, você tem que baixar o capacete e travar ele. Ele só pode ser levantado, a alternativa de levantar o capacete escamoteável, é para você parou no sinal, quer tomar um vento, levanta. O sinal abriu, tem que baixar, travar e iniciar o movimento. Se você vai parar no posto, vai abastecer a moto, falar com o frentista, conversar com um amigo. Sempre que a moto estiver em movimento, ele tem que estar fechado. Se você para, você pode abrir. Então, essa é a regra, essa é a lei. Então, ele é feito para andar fechado. Bom, e aí a gente, às vezes, Chico, você estava comentando, não sei também se a gente... Não, pode seguir a questão da resistência mecânica dele. Fala um pouquinho nisso. Algumas pessoas, várias vezes eu vejo chegar pessoas na loja, dizem, Ah, mas capacete escamoteável, ele é menos seguro do que o capacete fechado, porque ele pode abrir no caso de um acidente. E assim, Chico, capacetes, eles vão ter graus de segurança. Tem capacetes que são mais seguros, outros menos seguros. Tem características ligadas até a forma como ele é injetado. Tem uma marca, por exemplo, que a gente já vendeu no passado aqui na loja, que ele faz, ele injeta o capacete, o plástico do capacete, de uma vez só. Ele não junta partes, ele não junta calotas. Isso dá a ele mais segurança, por ele não ter divisões no casco. Sim. Então, assim, é claro que toda divisão no casco é um ponto que vai tornar, vai possibilitar um pouco mais de vulnerabilidade. Agora, se falar que o capacete, num acidente, ele vai abrir, eu confesso que eu nunca vi nenhum acidente, e olha que eu acompanho a internet, vejo muitos vídeos, eu nunca vi um acidente que tenha sido relatado um capacete escamoteável abrir no momento do acidente. A não ser que ele não tenha sido fechado corretamente. Claro que também existem questões ligadas à marca. Tem marcas que são conhecidamente, usam produtos menos seguros, usam material. O casco é muito fino. O casco é fino, as travas podem não ser bem feitas, tudo é uma questão de qualidade do produto. Mas um capacete escamoteável de boa qualidade, você vai observar que a trava do capacete normal, ela é de metal. Ela não é uma trava de plástico, por exemplo, que poderia quebrar facilmente, ela é de metal. Então, o travamento do capacete escamoteável é um travamento muito firme. Para dizer que o capacete abriu no momento de um acidente, o impacto tem que ser um impacto extremamente violento, e aí o fato dele abrir talvez não seja o maior problema, porque se o impacto for muito forte, terão outras consequências, talvez mais graves ainda. Então, para ele abrir, teria que ser uma pancada muito, mas muito forte, e isso por si só já seria motivo de lesões graves. Se você tomar um impacto muito forte na cabeça, certamente serão lesões graves. Agora, se for um impacto moderado, certamente ele não vai abrir, e ele vai fazer a função dele, que é dissipar o impacto, diminuir a energia no seu crânio, que é exatamente o que um capacete faz quando há um acidente. Então, o que eu penso é que, para abrir um capacete escamoteável no acidente, tem que ser um impacto muito violento, mas muito violento mesmo. E isso, por si só, já seria motivo de lesões muito graves. Então, ele abrir ou não abrir, talvez não seja o pior dos problemas no impacto dessa magnitude. Nos impactos moderados e leves, ele não vai abrir, porque o travamento dele é muito resistente. Então, essa é a minha leitura, tá? É a visão que eu tenho disso. E assim, pessoal, não tenho informação, não estou dando dado técnico, não. Nem sou engenheiro, para estar falando aqui de maneira técnica, eu não fiz teste, não sou perito, não sou engenheiro, estou falando da experiência de motociclista de anos, e de acompanhar muitos casos e muitos acidentes de pessoas conhecidas e até por casos citados na internet. É a experiência que eu tenho. É muito importante você deixar isso claro antes da gente falar do capacete escamoteável. Eu, particularmente, uso nas viagens. Era um produto que eu estava aguardando demais. Você lembra que eu falei desde o ano passado com os meninos da Mormai? E eu queria muito esse capacete, era muito desejado, também com óculos interno. Porque eu falei que eu precisava de um capacete com óculos interno do meu patrocinador para fazer as viagens, né? E um detalhe, viu, Chico? Nessa norma do Contrê que a gente está falando dela algumas vezes aí, a viseira interna não substitui o fechamento do capacete. É, vamos até chamar de óculos, né? Porque... Que não é a viseira. É um óculos. Que eu fiz até um vídeo falando disso. Gente, isso aqui é óculos. O fiscal, né? Ou fiscal, ou policial rodoviário, agente, ele vai entender que isso é um óculos interno. Essa daqui interna não substitui o fechamento do capacete. Então, vocês dizem ah, não, eu vou andar com ele levantado, vou baixar a viseira e está resolvido. Não é. Sim. Você precisa... E aí o que a norma diz é o seguinte, ou você usa o capacete com viseira, e é o que a norma diz, viseira, ou se o capacete não tiver viseira, pessoal, você pode usar aqueles óculos que o pessoal chama de Google. É. Google. Google. Que é aquele óculosinho de piloto de aviação. Parece piloto de aviação. Ou aquele óculos de off-road, né? É. Então, tem que ser aquele óculos que gruta e que ele pode até, se você usar a lente de grau, ele pode até ficar por cima da sua lente de grau. Sim. Mas é aquele de aviador, aquele que cola e que tem uma fita que passa. Sim. Então, a norma do contrário diz, ou viseira, ou aquele óculosinho Google que você pode utilizar. São as alternativas. Óculos escuro, óculos de grau, esse óculos interno, não substitui. Não adianta ficar andando com esse óculos interno, você vai tomar multa, tá? Não adianta. Mas aí, então, a mesma característica, Chico, também reforçando o da Mormay, aqui a entradazinha para o óculos de grau. Pois é, eles não esquecem, nem no escamonteável, né? Eles não esqueceram a entrada para óculos, seja de grau, ou só não precisa, porque já tem óculos interno, mas está aí. E o acesso aqui, a parte que você vai baixar o óculos é aqui na lateral, bem prática, tá? E o que, você quer ver uma coisa que eu fiquei impressionado, é a, é porque ele trava mesmo, mas na hora de você fechar o, o mecanismo dele é suave. É suave, cara. Eu também já reparei isso. É muito suave. Ele trava aqui em cima, para exatamente, tem que ser assim, tem que travar na parte, vocês perceberam que ele ficou com dificuldade, abre aí de novo para você ver. Ele ficou com dificuldade de fechar. botãozinho vermelho aqui, que você levanta, ele aperta, ele levanta. É, aí quando vem para cá, ele trava. Não desce. Por quê? Porque você está no meio da, você está parado lá. Aí você está balançando a cabeça, fazendo algum movimento, não em movimento, tá gente? É, com a moto. Mas você está parado, fazendo um movimento, aí o capacete vai lá e, guilhotina teu nariz, sei lá. Você precisa apertar o botão, aqui em cima. É, você tem que descer mesmo. E aí puxar ele. Aí na hora do fechamento, é muito, a trava é muito suave. É muito suave. Eu fiz isso no vídeo, fiquei impressionado. E aí trava aqui, travou mesmo. E a Mormay também está possibilitando você colocar a viseira. Eu acho que não há necessidade, mas você pode colocar a viseira fumê, né? Fumê, camaleão. Camaleão. É a mesma viseira para os outros? É a mesma. É a mesma? Caramba. Muito bom. É isso mesmo, se for, isso é muito bom, cara, você poder usar a viseira do M1, nesse... Pode ou não pode? Não, é a mesma? Ah, não, desculpa. Não, não pode. Ela disse que não pode. Não pode, não pode. Não, não tem problema. Faz parte. Mas então... Não vamos cortar, não, vamos deixar aí. Não tem, tá, gente? É uma viseira específica. V1, M1 é diferente. Ali, Victoria já fez. Não! Não. As entradas de ar dele são bem legais também, eu gosto também de ter uma telinha de inox aqui dentro. Eu falei no vídeo de unboxing que isso aqui parece aquelas máscaras de samurai, cara, com as duas narinas. Eu achei lindão. Vamos mostrar só o preto, cara. Só para a gente fechar essa matéria aqui. O meu é esse aqui, tricolor, tá? Não é nada de time de futebol, tá? Mas é pensando na moto futura. Aí, a moto futura. Essas cores aí são bem características. Bem características. Mas esse é lindão, cara. Esse é lindão. Esse preto dele veio com essas listras cinzas, dá um design para mim bem legal. Gosto muito. Os refletivos pretos aqui também. Muito lindo. Tá muito lindo. As entradas de ar. E confortável, né? Ele tem aqui uma guelra de tubarão. Muito lindão. Ele é um capacete mesmo... Porque geralmente é um capacete escamoteável. A outra coisa é que eles até enfatizam ele é compacto. Ele é compacto. É, ele não é aquele casco grandão, tá? Não, é um casco grandão, né? Geralmente capacete... Tem uma marca de escamoteável que o pessoal de Big 3 gosta muito. É uma bigorna. Quando eu olho o capacete de ar, parece que... É uma bigorna. É gigantão. Esse é mais compacto. Eu percebi isso também. E um detalhe que vocês vão adorar. Olha só. Ele está pronto para Bluetooth. Para o intercomunicador. Para o intercomunicador. Então, ele já tem o ponto certinho para você colocar o fone do intercomunicador. Não tem estresse. Muitas pessoas perguntam está pronto para o intercomunicador? Esse capacete está prontinho. E o escamoteável vai ser um capacete que o pessoal gosta muito para viajar de Big 3, né? É muito comum o pessoal instalar o intercomunicador de várias marcas. A gente já viu o pessoal instalando e fica muito bom. E o preço, vamos falar o preço aqui, está 1.000... Está aqui, ó. 1.100 e... Você está cego igual a mim. 1.179. A gente está cego, viu? 1.179. Está aqui. Esse é o meu, tá? Eu tenho desse aqui. E eu que escolhi essa cor. Eita. Ó, 1.179. 10 vezes sem juros. E a vista tem 10% de desconto, tá? Depois a gente vai mostrar mais. A gente vai filmar lá em Lauro. Eu vou mostrar mais detalhes. Já vou... Provavelmente já vou estar com o meu capacete. Já com o microfone. Eu vou colocar... Já estou instalando. Pedi já o microfone para instalar no meu capacete V1. E vou fazer a minha próxima viagem lá para o sul do país agora em maio com o V1. Já vou fazer o teste, hein? Mozão, fala aí para o pessoal. Convida aí o pessoal para vir para cá, para ir para Lauro, para acessar o site. Envio para o Brasil inteiro, tá, gente? Fala aí para o pessoal. Então, Chico, tudo que tem na loja está no nosso site, tá? Então, se você quiser saber qualquer produto que tem na loja de modelos, os tamanhos, tudo, tudo que tiver no site está na loja, está aqui dentro. Ou aqui ou na loja de Lauro, está aqui dentro. Então, o site é uma fonte de informação muito legal. www.kmotoshopbahia.com.br A gente tem o Bahia porque a gente é baiano e a gente não gosta disso. Mas a gente entrega no Brasil inteiro. E tem esses capacetes da Norma, Chico, eu falei para você, ele está entregando Mato Grosso, Manaus, Fortaleza. Todas as direções do Brasil a gente já postou produto e é muito tranquilo, dando certo para caramba. A gente sempre tem uma interação muito legal com os clientes e funciona bem. E quem está aqui perto, seja em Salvador ou a região do interior da Bahia, a gente tem loja em Salvador, na Vasco da Gama, que é aqui um centro comercial que tem muita coisa de moto, de carro. E em Lauro de Freitas, que é aqui do ladinho, cidade na região metropolitana, a nossa loja nova, fica dentro da Hangar, que é uma loja de motocicletas, a gente fica no mesmo tempo. Grande Júnior. E que é muito legal, tem muita opção de produto, tanto aqui quanto lá. São lugares onde a gente interage muito, eu gosto pra caramba. E a Hangar vende motos, tá, gente? É a única loja no Brasil de moto usada, usada, seminova, que eu recomendo. A única no Brasil todo, tá? Essa não tenho nem... Nem preciso me preocupar, porque o Júnior é um cara que sabe escolher moto. Então, a gente tem o Instagram, se você quiser acompanhar novidades, a gente sempre tá postando tudo que chega de novidade, vai pro Instagram, então siga a gente lá. É muito legal de ver coisas novas, tem os meninos fazendo vídeo na loja, então, bem interativo. E estamos à disposição, qualquer coisa, manda aí sua pergunta, tira dúvida, manda mensagem que a gente tá aqui pra poder conversar. Valeu. E próximo vídeo a gente vai estar lá na KM Lauro de Freitas. Vamos nessa. Valeu. Valeu, Chico. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.